Olá, meus gostosos e gostosas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo está tudo muito, muito, muito bem. Hoje, pessoal, eu trago um vídeo que é editando ou personalizar o meu telemóvel. O telemóvel é novo e, como vocês podem ver, tem muitas aplicações fora dos widgets. E, assim, dessas caixinhas aqui, que eu estou a mexer, e a gente vai trabalhar nessa personalização hoje. Vou falar da marca do meu telemóvel, marca Tecno. Então, essa é a versão 13 Android, tem 4 GB expansível e tem 128 GB do ROM. A bateria é equivalente a 5000 mAh, a versão 13, 13.0.0, vocês podem ver aí. O EK é 720 x 1612 pixels e o modelo que eu escolhi é o BG6. Basicamente, este é o meu telemóvel. Bem, pessoal, vocês podem ver que aí no fundo tem uma fotografia e ele está, assim, bem desorganizado, bem desestruturado. E eu vou vos levar a organizar tudo isso hoje comigo. Porque, para você que tem Tecno, né, e você que tem Android e quer saber como mexer mais propriamente para o uso do Tecno. Eu descobri algumas coisas usando o mesmo sozinha. Eu tinha visto um vídeo, mas o vídeo era do telemóvel iPhone. Eu gostaria de fazer isso no meu telemóvel. Então, comecei a mexer sozinha em algumas coisas, aprendi algumas coisas, eu não sei. E a gente vai caminhar aqui junto. Então, a gente vai selecionar estes aplicativos e a gente vai arrastar por cima deles para poder criar essa caixinha. E é assim, eu fiquei há muito tempo a procurar como é que eu faço estas caixinhas aqui, né, que vocês conseguem ver. Bem, primeiramente, a gente já criou aqui a caixinha Google. A gente vai juntando, clica e arrasta. Clica e arrasta, só para colocar as aplicações do próprio Google, né. E vocês podem ver que a caixinha, né, já tem o próprio nome Google. Você tem a opção, quando você cria uma caixa, você tem a opção de criar o nome. Como, por exemplo, esta aqui, eu é que criei o nome Story, que é da loja. Essas duas aplicações estavam fora. Aqui, selecionar. Vocês podem ver que quando vocês apertam, pressionam, numa aplicação, vem algumas informações, né. Essas vêm as informações, informação da aplicação. E ali vem o meu e-mail. E aí vem compor, que é compor uma... Mas eu não vou abrir aqui o meu e-mail, né. E também vai, o Google também vai para lá. Urgências. Deixem-me só ver. Sim, ele também vai para lá. Estes fazem parte dos aplicativos do Google, ok? E agora, aqui, eu venho. E aqui, eu vou arrastar esta aplicação para aqui. Para esse ecrã. Para aqui, do lado. Isso. O último. Aí está cheio. E venho arrastando bem para aqui. E... Bem... 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 Agora, a gente já pegou aqui. Nas principais... Ah... Estes aqui, você também pode mudar. Mas eu gosto sempre de deixar o telemóvel. Vocês podem ver o telemóvel. Aplicação para ligar. Este é para fazer mensagens. Este é da câmera. E este é o Google, certo? E este é bem interessante que vem as informações todas. Este aqui é tão... Da hora. Eu posso remover também. Como este aqui. Eu também posso remover para deixar assim, bem clean. Esta caixa, por enquanto, a gente vai deixar aqui. E algo bem curioso é que você pode... Tem duas opções aqui que vem prolongar e dissolver. Prolongar é... Basicamente, esticar. Deixar ela maior. Vocês podem ver que o widget está maior. Está bem maior. Como vocês podem dissolver, é desfazer, né? Desfazer, desfazer. Então, a gente vai deixar ela aqui por enquanto. Tem esta também. Em cima tem a lupa. Pesquisar. Vocês podem pesquisar alguma coisa. E o segundo é para ler o QR Code. Certo? E aqui é para definições. Mas por enquanto a gente não vai mexer. Agora a gente vai passar para a nossa segunda lista. Como eu já estava a fazer essa loja do Story. Eu gosto de deixar primeiro o Apple Store... O Play Apple. Desculpem. Play Story. Você pode vir para aqui e adicionar. Como você quiser. Assim. Como você pode selecionar aqui. Arrastar e colocar lá. Mas se você não quiser fazer isso. Poupar tempo. É só vir adicionar e vai selecionar. Mas eu gosto mesmo... Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos ver. Mas eu gosto mesmo de pegar e ir e fazer, tá? Vamos lá ver. Qual é o próximo que a gente vai colocar? Vamos pegar no Mano. Ok. Vamos pegar... No Itema. Porque o Itema também é uma loja. Vamos pegar... Ninguém mais. Agora vamos formar as redes sociais, tá? Vamos pegar aqui. As redes sociais vão todas para ir. Vai tudo para ir. Tudo para ir. Tudo para ir. Social. Às vezes eu próprio também já formo um nome sozinho. Mas você pode adicionar um nome. Agora vamos fazer... Da fotografia. Arrasta para aqui. Fotografia. Canva. Arrasta. E então. Ahn... Vamos fazer da música. Da música. Bem, eu peguei uma boa pasta. Vocês veem que esta pasta não tem nome. Bem. Pasta sem nome. Bem, aqui agora vai acontecer a grande maravilha, que é... Tcharam. Você escreve, pode adicionar um emoji. Eu gosto. Deixar assim as coisas bem bonitinhas, tá? Se você quiser já um... Um... Como é que eu posso viver um tema. Vai no tema, liga o seu código e coloca, né? Mas é que eu ainda não vou fazer isso. Agora vamos formar a... A pasta das definições... Das ferramentas. Ahn... Eu gosto de deixar assim. Esta também pode ir para lá. Ser para música, né? Ser música. Ahn... Aqui. Ahn... Aqui. Não. Ferramentas. Ahn... Eu gosto. Eu também vou para as ferramentas. Calculadora também. Vai para as ferramentas. É isto aqui. Acho que é para a saúde. I don't know. Ahn... Onde que está? Oh! Meu Deus. Olha o que eu estou a fazer. Estou a fazer coisas à toa. Deixa eu consertar isso que eu fiz. Aqui. Tá. Esta é a multimédia. Social. Troquei também. Bem. Ahn... Este aqui é o tempo. Também vai para as ferramentas. Este... Não sei o que. Acho que é para congelar aplicações. Alguma coisa assim. Pode ficar aí. Bem. Tu pica como é loja. Vocês sabem. Eu aqui... Ferramentas. Vídeo. É. Bússua. Vou deixar aqui. Como é fácil eu fazer isso, né? Aqui. Aqui. Ok. Bem. Agora. O que eu vou fazer? Ahn... Quero vos mostrar uma coisa. Que é... Vamos organizar isso aqui. O lixo aqui. Ahn... Ok. Vou acabar de... Colocar... Estas... Ahn... Bem. Eu vou entrar aqui para baixar... Algumas aplicações... Que... Eu... Claramente... Preciso... Como por exemplo... Bíblia. Bíblia. Então pessoal. Se eu virem ali algumas ruas a mais... É o pessoal daqui da casa que já acordou. E então está fazendo muito barulho. Então. Este... Este aplicativo aqui. Eu pensei que fosse um aplicativo do cupom. Mas não é. É simplesmente... Para abrir... Esta parte. Onde tem todas as... Você pode abrir aqui. Como também pode se abrir assim. Então seria legal... Colocar... Pela que é assim. Então. Agora que eu já solucionei as caixinhas. Agora também vou fazer... Uma outra. Caixa aqui. Assim. Compras. Também vai para ir para as compras. Ahn... Aqui. Ahn... Vou escrever. Deus. Né? O coração. Não está aqui em cima. E eu aqui. Bem. Este vai para... Pasta de bancos. Hum. Este aqui. E para a pasta de estudos. Hum. Então. E o Shazam vai para a pasta de música. Que música. Este vai para a pasta de Deus. Certo? E... Acredito que esteja pronto. Acredito eu. Hum. É. O telefone. Vou colocar na pasta de ferramentas, né? E a gente vai seguir. Então, portanto. Ficou o Netflix. Ficou este. E ficou este. Ahn... Ficou o bloco de notas também. E... Idealista. Ahn... Nota aqui aqui a carteira. Estudos. Eu vou colocar o emoji. Ahn... De estudo, né? Onde está? Ahn... Ahn... Aqui assim. Isso. Multimédia. Vou colocar aqui o emoji de... Ahn... Contação. Compras. Vou colocar o emoji de... De compras. Ahn... Creio que esteja aqui. É. Isso. Pronto. Bonitinho. Agora. Ahn... Aqui. Eu vou deixar assim. E a ver se eu consigo colocar aqui o papel de parede. Aqui tem a opção de mudar. Né? O papel de parede. Que é a foto do fundo. Só que eu... Quero ele. Vamos lá escolher. Na galeria. Só que eu... Vou colocar esta foto. De um dos meus trabalhos. Com... Capa, né? É só centralizar. E... Vai de fundo. Pronto. Já está. Aplicada. Não sei o que é. Pronto. Vocês estão a ver aqui hoje. Pois. Então. Vocês estão a ver aqui que... Esses wiket... Ficaram mais... Ahn... Pequenitos. Certo? Estar aqui já há horas, né? Então eu venho aqui. Seleciono assim. Pressiono na tela. E vocês conseguem ver que tem quatro informações. Tem papel de parede. Tem ferramentas. Tem o tema. E tem... Definições de trabalho. Certo? Certo. Vamos lá. Apertar. Os ídolos ficarem um pouco. Gostei disso assim. Né? 100%. Ahn... Aqui é para aquela... Ahn... Para buscar todos. Por exemplo. Aqui assim. Está na vertical. Você pode colocar. Ela abrir na horizontal. Então o que você tem que fazer? Aqui você pode mudar a rolagem. Horizontal, vertical. A gente tem essa opção. A gente tem essa opção. Deixar aqui. Porque não notou não. Mudou. Mudou? Espera. Ah, mudou. Mudou. Vem? Esse é outro formato. Pressionamos e arrastamos. Vamos arrastar para cima. E giramos. Vamos girar. E aqui estão todos. As aplicações. Né? Tem aquela aqui de arrastar para cima. De rolar para cima. Esse para rolar. Horizontal. Não sei se eu me acostumo com essa. Mas... Provavelmente. Está sendo uma mágica. Vamos lá. Continuar, né? Pressionamos. E... Efeito. Efeito. É aquele efeito. Vocês conseguem ver esse efeito aqui. Assim. Um exemplo. Esse efeito. Assim. Vocês estão a ver. Isso é um efeito. É muito. Um pouquinho, né? Vê. Como é que eles... Como é que eles trocam. Está a ver? Como é que eles trocam. Eu gostei muito desse. Então. Tem outros. A gente... Esse é o Moinho de Vem. Tem o clássico. É normal. Tem o cubo. Aleta, cruz. Tem o zoom. Vamos ainda ver o cubo. Como fica. Ah... O cubo é assim. Está a ver? O cubo é esse. Ok. Vamos ver outro. Vamos fazer o clássico. Quero ver o clássico. Ah... O clássico é esse assim. Né? Normal. Vamos ver o normal. Como é o normal. Ah... Esse vai para trás e esse sobe para frente. Esse vai para trás e esse vem para frente. Uau, esse também é muito bonito. Ah... E esse? Aleta, cruz. Como é que é esse? Esse é quase o clássico, né? Quase o clássico. Vamos ver este. O zoom. Como fica. O zoom. Não tem muito mistério. Mas eu continuo com o monho de vindo. Esse é o atalho de... Grado de área de trabalho. Colônia de íconos. Direção de rolagem. Corre do texto. Automático. Ah... Vamos ainda ver. Como é que fica. Ah... Tá aqui. Tocou. Tá azul. A gente pode trocar. Vou deixar branco mesmo. Definições de funções de pesquisar. Ah... Bem. Exibição da página. Então. Ah... Não sei se escolhi algum tema. Aqui. Mas a gente tem muitas opções. Esse é o iOS. Tem o 8.8. 8.0. Vou deixar o iOS. Papel de parede. Não tenho aqui. Grandes mudanças para fazer. Bem. Este é outro segredo que eu queria mostrar para vocês. Que é o Wigit. Vamos adicionar o quê? Bem. Eu quero tentar aqui uma coisa. Vamos adicionar essa aplicativa. Ok. Vamos adicionar aqui. Este Wigit. Refletirá as categorias. O tema já da na aplicação. Tamanho do texto. Médio. Frequência de atualização. Uma, duas vezes ao dia. Geral, botão de vez. Ok. Ok. Pronto. Não apareceu, né? Não apareceu. Vamos tentar outra vez. Pronto. Não apareceu. Toque para ativar o ID. Não está abrindo. Pronto. 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 Eu vou abrir. Isso. Isso. Assim. Assim. Pronto. Eu abri. Apagamos esse. E esse fica aqui assim, tá vendo? Bem aqui. Isso. Agora. Vamos colocar as horas. Tem esta e tem esta. Esta já estava. Qual delas? Vamos colocar esta. Na verdade, acho que esta já estava. Deixa eu só ler uma coisa. Ok. Isso. Vamos apagar esse. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui. Isso. O que vamos fazer? Vamos fazer isso. Isso aqui. Vamos apagar este. Este vamos deixar bem aqui. Isso vamos deixar aqui. É assim que eu quero. Sabe? Vamos deixar para o meio. Vamos deixar para o meio. Este fica aqui. Este. Ficou aqui. Deus em primeiro lugar. Então. Isso. Assim a imagem fica mais destacada. Ops. Isso. Assim. Fica assim. E aqui. A gente agora vai organizar. Vamos organizar. Essa é outra aplicação. Compras e itais. Bem. Isso. A gente põe aqui. Assim. Utilitárias. Põe aqui. Multimedia. Vai para aqui. Social. Vem para aqui. Social. Vem para aqui. Isso. Compras. Estão os que eu mais utilizo. Ferramentas. Vem para aqui. E aqui. Utilitárias. Ferramentas. Isso. São os que eu mais utilizo. Para quem não gosta muito. De procurar. Isso pode ser muito frustrado. Né? Então. A música. Eu vou colocar aqui. Neste segundo. Este. Vai ficar aqui. Banco. Vai ficar no primeiro também. Este. Vem para aqui. E daí. E vamos para. Ok. Pronto. Música. Fica aqui. Story. Estudos. Porque é bom deixar assim a imagem. A imagem respirar. Eu gosto de deixar a imagem respirar. Então. Dois em cima. Um em baixo. Fica aí. Estudos aqui. É sempre bom deixar os importantes aqui. Aqui. Eu gosto assim. Isso. Aqui. Não é aqui que eu quero. É aqui. Ai meu Deus. O que eu estou fazendo? Pronto. Fica aí. Vai ficar aí? Fica aí. Assim. Está lindo. Vamos tocar. Aqui. E aqui tem aplicações recentes. Né? A gente pode deixar ela aqui assim. Permover ela. Pronto. Aí. E. Então basicamente está assim. Aqui está assim. Bem clean. Bem clean. Como é ser. Pode ficar assim no centro. E aqui assim. Eu quero deixar ele bem no centro. Não sei. Para que eu não fica. As caixas só ficam. Mesmo assim. Pronto. Vai ficar aqui assim no centro. E aqui está. Não sei se adicionou mais alguma coisa. Vamos adicionar. Esse é do YouTube. Olha. Esse tem opções para mudar. Vamos aqui adicionar alguma. Alguma foto bonita. Esse é aquele aplicativo de palavras. Palavras. Dicionário. Isso. Eu amo. Este. Olha só que se paga. Só que se paga. Estão trancados. Paga-se. Paga-se. Meu Deus. Ah, esses são grátis. Vamos agora ver. Este aqui. Tá carregado, tá carregado, tá carregado. Vamos baixar mais isso. Vamos baixar. Vamos baixar aqui. Então, eu vou ocupar menos espaço. Aqui no meio, né? Essa barrinha... Gente... Quer colocar aqui... Essa aqui... Deixa eu pegar o caixão agora... O que a gente vai fazer... Isso como não é importante... Vem pra aqui... Pronto... Fica assim... Aqui... Aqui... E aqui... Acho que vou tirar as compras... As compras vou colocar aqui... Pronto... Fica assim... Não é? Muito bonito... Bem arrumadinho... Agora aqui... A gente vai dar um jeito... Isso... Isso... Pronto... Essa aqui... Pode ficar aqui... Esse é o youtuber, né? Fica aqui... Vai ficar aqui... E essa... Não... Vem pra aqui... Esse... Vem pra aqui... E esse... Vem aqui... Como esse também pode vir pra aqui... Assim... Olha... Ficou mais lindo, né? Isso... Aqui... Pode adicionar as tarefas... E etc... Ok... 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 Está... Perfeito... Está como eu quero... Bom... Vamos tentar fazer mais uma coisa... Ah... Eu quero adicionar alguma coisa... Eu quero adicionar foto... Só tenho que entrar... Calista algo... E etc... Para colocar alguns mentes... Quero experimentar... Vamos ver se aqui... Dá, né? Esse... E tem este. Esses são os formatos. Seis formatos eu vou... Tem esse, né? Diferente. Aqui tem. Eu acho que... Sim. Estou aí trocando de cara, né? Mas eu vou também abriga. E essa aqui, como já tem bastante coisa. Pronto. E só não fica assim tão simples. Deixa eu ver assim. Isso. Espera aqui. Então. Aqui. Agora. Essa aí. Aqui. Acho que eu vou ficar aqui. Seguritários. Né? É assim. Esse vem pra cá. Ops. Esse vem pra cá. Ai. Meu Deus. Esse vem pra cá. Esse... Na verdade eu acho que não precisa disso. Né? Não precisa. Não faz sentido. Então. Vamos ver. É assim. Ops. Mais múltiplos. Fica assim. Esse é como eu eu queria. Colocar aplicações. Essas são aplicações docentes. Aqui ficam tarefas. Esse apagado de YouTube. E aqui, basicamente. Os compostos. E theme música. Tem as compras. Multimedia aqui. Story. os estudos, o banco e nessa daqui tem o versículo do dia tem essa plaquinha daqui com as bíblias e aqui as ferramentas e aqui outra coisa que eu queria fazer é organizar organizar os isso daqui então vamos organizar para você organizar é só você fazer isso sabe assim assim aqui assim, é mais importante, né por favor não seja importante colocar eu acho que esse não, tá eu vou colocar aqui sabe, porque esse é basicamente como se fosse do trabalho, né e não fica aqui e acredito que nesse contexto então, eu gostei esse aqui ok 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 um ok 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 Isso vai para os meus utilitários. Na verdade, eu acho que vou fazer outra casa. Porque... Isso. Isso. Work. Vocês acham que eu? Diamante. Vou colocar a diamante. E... Assim, né? São as que eu uso para trabalhar. Aí vou adicionando mais. Não. Isso aqui. Elementas. Queria que eu peça bem para aqui. Não. Meu Deus. Não. Não. Desfecho de tudo. Vou ter que fazer. Está vendo? Ela vai trocando. Estou estudando aqui. Então. Assim. Hoje é uma oportunidade de ter uma pessoa melhor de mim mesmo. Aqui coloquei o ícone das horas e da data. E aqui tem esse negócio das frases e afirmação. Aqui coloquei esse negócio de ver... Aqui tem a primeira pasta de coisas de trabalho. Coisas de trabalho. Coisas de trabalho. E aqui utilidades. E aqui utilidades. O que é assim? E aqui utilidades. E... E aqui tem Google. Tem um Google social. Esse eu também já ingratei. Aqui tem versículos do dia. Aqui tem uma barra de tarefas. O que eu tenho que fazer. E aqui tem negocinho do Spotify. Tem esse aqui do banco. Ferramentas. Estudos. Multimedia. Compras. E story. Deixe aqui assim. Vou deixar aqui. Tá perfeito. E aqui tem... Uma... Barra para tarefas. E aqui tem esse negócio de... Aplicações recentes e etc. E o botão é ligar. Então pessoal. Foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E vocês tenham também... Se divertido e aprendido aí. Me desculpem se demorou muito. Mas é aquilo que eu disse. Eu queria fazer com vocês mesmas. Do zero. Vocês podem montar o vosso telemóvel. Como vocês quiserem. Como vocês preferirem. Tá? E... Se divirtam. Sejam criativos. Tá bom? Então... Usem o que vocês quiserem. A sua imaginação. E... É isso. Então... Beijinhos pessoal. Deixem o like. Sobre inscrevam aqui o canal. E... Até mais. Para mais dicas. Até mais.